Música Tá combinado Música 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 Alucin, Alucin, Alucin Adivinha o que foi que eu trouxe? Você trouxe O que é isso Doroteia? Para que serve? Ah é para separar o lixo Não precisa, eu já estou botando o lixo aqui Música Ai, Ludovico, não, Ludovico. Se misturar tudo fica muito complicado. É melhor separar tudo direitinho, entendeu? Separar? Separar o lixo? É. Mas separar o lixo dá muito trabalho, né? Dá nada. Não dá preguiça, coisa nenhuma. Eu vou te mostrar, vai ser bem bacana. Olha só. Por exemplo, aqui. No cesto azul, a gente vai colocar, adivinha o quê? Não sei. O papel. O papel? É. Nesse aqui? Isso. Então, joga fora no lixo. Joga, joga lá. Vai, joga. E agora no verde? No verde? Você coloca o vidro. 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 Ah, vidro. Vidro. Aí, vidro. Uhul. Ah, não. Você coloca. Claro, né? Você acha que eu não sei que vidro quebra? Tem que ser devagarzinho. E agora, aqui no amarelo, você joga, adivinha o quê? Não sei. Ai, o metal. O metal. Ah, metal. Metal, o que que? Aqui, metal. Metal, metal, metal. Metal. Eu vou jogar. Caramba. E aí. Muito bem. Gostei. E agora, aqui no vermelho, você joga o plástico. Ah, plástico. Plástico. Ah, que plástico isso? Plástico. É só colocar aqui o plástico. Plástico, plástico. Que plástico. Olha. Olha. Muito bom. Maravilha. Muito obrigado. E sabe o que a gente pode fazer agora? O quê? A gente pode limpar tudo, deixar tudo bem limpinho e separadinho. O que você acha? Eu acho que eu vou pegar mais lixo que você. Ai, eu acho que eu sou a primeira que vai me ajudar. Não, nem vai. Vai lá. Gravando lixo. Gravando lixo. Gravando lixo. Gravando lixo. Gravando lixo. Aqui, ó. Pessoal, a gente vai acabar de limpar tudo e daqui a pouco a gente volta, tá? Sim. Aqui. Aqui. Beleza. Aqui, Loretta. Gente, plástico. Olha aqui, essa bonequinha. Ela vai pra onde? Naquele, naquele. A minha boneca não. Aí, espere aí. E o Nicolau? Ele vai pro mesmo lixo da boneca. Doroteia, você... Doroteia, não. Você não teria coragem de fazer isso, teria? Você teria de fazer isso com a Aninha? Claro que não, né? É brincadeirinha. Ai, então tá. Então vamos trocar. Vai lá. Nossa, foi por pouco, hein, Nicolau? Então vamos continuar limpando? Vamos. Então vamos lá. Cadê? Aqui tem o Abel. Esse aqui. Vai lá. E agora dominou. E esse daqui agora a gente deixa aqui e joga aqui dentro. Esse aqui é o papel. O metal. Tá. Tá. Tá combinado.